Você já se perguntou por que a Conan não usa a bandana da aldeia dela? Embora muita gente ache que isso é um ato de rebeldia da ninja, a explicação para isso é muito mais simples. A Conan, assim como o Rock Lee, usa a bandana na cintura, e só sabemos esse detalhe por conta de um databook oficial. Mas ela nem sempre foi assim. Nos flashbacks sobre o começo da Kat, antes da morte do Yarriko, ela usava a bandana na testa. E um fato engraçado é que mesmo assim, boa parte da bandana ficava escondida devido ao cabelo dela.